Quando eu vim pra Goiânia, não era muito fácil, era assim, nível hard mesmo, de às vezes não ter grana pra voltar pra casa, de não ter grana pra comer, e aí por várias vezes, se alguém, acho que eles vão descobrir isso agora, assim, se assistir, mas por várias vezes eu dormia no escritório porque eu não tinha grana pra voltar pra casa, eu tinha liberdade de ficar ali no escritório, de ter chave, então eu falava, não, vou ficar até mais tarde e tal, e aí eu dormia, porque lá tinha bolachinha, tinha café, e no outro dia cedo, umas 6 horas, eu saía, dava uma volta ali no parque e voltava, tipo, tô chegando, sabe, e então a primeira, o primeiro desafio, a primeira meta era realmente me estabilizar, de falar assim, cara, eu preciso ter pelo menos o básico, mas eu entendia que pra ter o básico eu precisava me desafiar muito em algumas coisas. E passar pelo processo, né? E passar pelo processo.